Vá matar! Vá matar! Vá matar o direitão! Algo morador de Botafogo estava saindo de casa. Os moradores estavam se organizando, porque a rua não passa... O ônibus não passa para as crianças ir para a escola, o morador não consegue sair. Fechamos a rodovia para o poder público entender que a gente existe. Aí eu estava saindo, passei lá para dar uma força para os moradores. Na hora que eu vi o policial jogando spray de pimenta na cara de duas moradoras. Moradora, dona de casa, mãe de família tomando spray de pimenta na cara. O que eu tive que fazer? Filmar eles e falar, vocês defendem ladrão. Vocês defendem ladrão. Falei isso. Aí o que aconteceu? Me pegaram, me espancaram. Três policial me enforcou. Me botaram na viatura, rodaram comigo para todo canto. Fizeram o maior terrorismo. Parou no hospital, falou que eu não poderia falar com ninguém. Eu só consegui falar quando me trancaram na sala. Com o cara do Raul X. Essa polícia é bandida. Essa polícia mata cidadão de bem. Porque eu não levantei a mão contra ninguém. Não desacatei ninguém. Pode ver que agora me liberaram. Pode ir embora, nem nada. Vocês pagam imposto para isso. Não fiz imposto no rabo. O prao no hospital. O para lá, o salão de vence. Obrigado.